Olá! Bom dia! Não, já é uma hora. Tá bom. Já estou pronta. Acordámos tarde, passávamos o pequeno almoço, tínhamos aqui a arrumar as coisas em casa e agora vamos sair e vamos até Fátima. Vou-vos mostrar os meus pés. Lembram-se que onde eu estive a fazer aquele tratamento, entre aspas, com o plástico de filmes. Prontos, é isso. Não aguentei com aquilo a noite toda, eu tirei aquilo, quase mal me deitei, mas os pés ficaram super hidratados. Estão mesmo muito hidratados. E pronto, vamos sair de casa. E vamos agora sair de casa. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, como eu vos disse, ali em casa, agora estamos a sair, é 1h da tarde, vamos parar em casa os meus avós para lhes dar uma coisita e depois vamos até Fátima. Depois de Fátima vamos sair em direção ao Aveiro, vamos para o nosso hotel e depois vamos mostrar mais coisas e domingo a princípio queremos ir andar naqueles barcos lá em Aveiro nos molisseiros e pronto. Este badão está a giro, não pensei que ficasse tão barrante, mas pronto. Vamos embora, mais uma viagem de carro, até já. Chegávamos a casa dos meus avós para entregar um papelito, está ali o Rui. É a Sílvia! É a Sílvia, avó! Ai, que felicidade de ver a neta! Estão queridos! Bem, agora, como já são duas e quê? Um quarto! Dois e um quarto! Vamos parar ali em Figueroa para almoçar e depois, go Fátima! Go, 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 go! Estou! Está bem, está! Ficou sinal de luzes, lol? Não fiz, nem sequer estava lá! Boa tarde, senhor! Então vá, agora vamos almoçar, já vos mostro o quê! Estamos no restaurante! Estas são as entradas! Estas são as entradas! Estão muito chicas! Acho que vamos comer outra coisa agora! Que chicas! É o almoço! É a bacalhar com espinatis, mh! Já montava! Bem, já almoçávamos, já almoçávamos muito bem e pagávamos barato 18€, não foi?! Colocar as entradas de estúdio, etc, etc, etc Vamos de uma hora e não comer sobremesa E vamos agora em direção A Fátima Por isso a próxima paragem E a próxima gravação já vai ser em Fátima Te amo de um milhão Raiz portada do meu coração Te amo de um milhão Raiz portada do meu coração Já estou em Fátima Agora vamos estar aqui um bocadinho Vou fazer aqui algumas coisitas E depois vamos para Aveiro Ai meu cabelo Oi, já estou sem sair de Fátima Fizemos o que tínhamos a fazer Rezei o que tinha a rezar Filmei umas velas Mas não filmei nada disso Porque não tem absolutamente lógica nenhuma E aproveito para dizer aqui no vídeo Que não entendo as pessoas que vão lá para o... Ou no santuário Para estar na net Para estar no telemóvel Não entendo porque é que vão para lá filmar Porque é que vão para lá tirar fotografias Mas, ok, fica em cada pessoa Depois, outra coisa que também ficámos assim um bocadinho indignados Foi aquelas... Aquelas pessoas que se fazem de pobres E que estão a pedir dinheiro Todos sujos Com roupa toda suja E assim Passámos por um que estava a pedir dinheiro E depois fomos dar mais umas voltas E quando voltámos para trás Já estava sentado a fumar Então é para isso que eu quero dinheiro Mas pronto Tirando isso O Rui deu um anel Que é assim este Deixando a focar este Mas conseguem ver Tem um coração no meio Ainda não sei se vou usar neste dedo ou no outro Mas é a lespa Assim, com um coração É de prata E pronto Agora vamos até Albeiro Siga Não é, amor? Siga Let's go Agora dá para ver melhor o anel Que o Rui meteu Olha, eu preciso pedir E estamos em Albeiro Ah, desculpa Estás aqui a estacionar E viemos ao fórum Albeiro diretamente Já chegámos Já chegámos E hoje vamos ao fórum Olha aquela puta Não creio que apareça o senhor Estamos aqui no fórum Acabei de ter uma crise Já vai passar E amanhã vamos andar Não é, amor? Não Estamos aqui na Sportzone Não, não se pode filmar Por isso Vamos a ser discretos A procura de toucas Para podermos usar lá na piscina Não, é para aqui É para aqui, amor É para aqui Já chegámos ao hotel Era a 500 metros do fórum E vou entrar com vocês Vocês vão entrar comigo Giro? Vamos fazer o check-in Já fizemos o check-in Ali Pelo que eu estive a ler É a fábrica de cerâmica E acho que ali É onde se apanham os molisseiros Por isso ficámos bem situados O hotel é este Sem entrada Mas temos de pagar o parque Ai, desculpem Cabelos na boca Mas temos de pagar o parque 6 euros Tu és doido O meu namorado foi estacionar ali Eu estou aqui com as estrelhujas E vamos preparar para ir para o sepá Eu vou entrar com vocês Diretamente Para vocês verem o quarto Logo de uma vez Isto é muito a girar aqui E ai, acho que é daqui Que parto de os molisseiros Sério, muito fixe Deram-nos um docinho De boas-vindas Já vos mostro o que é E o nosso pack Inclui algumas ofertas Por isso vamos ver se está tudo Se lá está tudo O meu namorado está ali a estacionar Está bom E vamos entrar Porque estão 8 E meia Tanto preciso E tudo são aqui Para o seu quadro E então Temos uma hora Mas como é que é Amanhã vamos lá Vamos voltar mais para mim Temos até 1 Sim Olha que um pequeno almoço É até às 6h30 De seguida Vamos acordar cedo Não, mais cedo Não 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 Tchau, tchau, tchau. Que cena. Obrigada. Isto é a saída. Agora é o 424. Olha, aqui temos o 25. 424 aqui. Então, vamos abrir. Abra lá, amor. Enfia aqui o cartel, amor, se a chamar. Ok. Então, chegamos. Ok, começamos já pelo caso de banho. Oi. Como é giro? Sim. Sim. Eu estou neste estado. Agora vamos continuar. Estão aqui armários, armários, armários. Vou ver assim. Está giro. Vamos ver qual é que é a vista que temos. Estamos agora no elevador e vamos para o spa, que são 8h50, fecha às 22h, por isso temos tempo de aproveitar. Estão aqui as toucas, mas lá mesmo. Já estamos na piscina. Eu não sei se vocês estão a ouvir alguma coisa, mas está bem calor aqui dentro. Bem calor. Eu já vos vou mostrar isto. Vou lá estar lá para entrar. Agora vamos entrar na água. Já estamos a gravar. Tu vais querer aparecer no vlog assim? Não. Ok, então eu filme só a mim. Ali em cima, porque já lá vamos. Anda, para aqui, me dá dois pés. Ah! Vou apostar esta luz. Estou a apostar. Vamos lá, vai. Vamos lá. 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 Vamos aqui para o papel do Lu. Vamos lá, vamos filmar. Vamos lá, vamos lá. E agora vamos experimentar aqui outro, que é assim, ok, vou espinar. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.